Pânico na cozinha Professor Temporino Marmota Previsão do tempo extraordinária Boletim do tempo Últimas notícias Um tremendo frio vem vindo nesta direção Todos os passarinhos têm que ir para o sul Professor Temporino O homem do tempo está certo É melhor irmos para o sul já Vamos! O inverno vem vindo, o inverno vem vindo Fomos veranear Puxa vida, que dia para nadar Ei Pop, onde vocês vão? Nós vamos para o sul O professor diz que vem vindo um grande frio Ah, pode ir Aquele cara não entende nada sobre o tempo Você vai morrer de frio se você ficar aqui E não terá nada para comer Não se preocupe comigo Eu tenho bastante comida e agora vou nadar E não terá nada para comer Hum, que água dura! Próximo dia, teremos 130 abaixo de zero. Está gostoso e quentinho aqui e tenho bastante comida. Vamos, assopre! Ei, volte aqui com a minha comida! Depois de duas semanas, toda a comida acabou e a senhora fome e fala com o pica-pau. Eu sou aquele faminto gatinho. Estou morrendo de fome e poderia comer até um pica-pau. Sim, isso sim. Desculpe-me, mas vou atender a porta. Entrem, chegou na hora para o jantar. Sim, o que você vai ter para o jantar? Eu vou ter um peixe. Ah, é? Me dê o seu cachecol! Sabe, esse cara tentou me enforcar. Você deve estar com frio, amigo. Não, eu não estou. Você está. Vá para o Perto do Fogo. Ficará quente. Puxa vida, terei um jantar. Não, eu não estou. Não, eu não estou. Não, eu não estou. Puxa vida, terei um jantar. Não acertou! Agora, meu amiguinho, vou ter um belo jantar. Cami! Cami! Vamos! Isso foi delicioso! Mas sabe, eu ainda tenho fome! Ah, é? Eu também! Cami!